2021. Enfim, o ano se passou e depois de longos meses, dias, anos, centímetros de batedeira com a rígida, eu finalmente posso sentar gostoso. Pois é, mano, agora eu tô de full. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz em ter conquistado, porque, caraca, muito foda. Essa aqui é uma Transition Grand Mall, que é um quadro de 2006. E a suspensão é uma Marzoc 888, que é de 2006 também, pelo que o moleque me falou. E o bagulho é quase mais pesado do que eu também, o negócio é muito pesado. Só que antes de fazer o bike check todo dela, eu quero andar bem, pra eu saber como que é as peças, se é boa ou não. Então eu vou fazer o bike check só depois. Então agora... Agora vamos voltar no tempo pro dia que eu peguei a bike no bicicross do Daniel. A gente fez até uma corridinha lá. Só que aí, agora eu vou fazer uma corrida, tipo... Vai eu com a minha bike, você com a sua e depois nós troca. Vou colocar a câmera no cap aqui, ó. E vamos no teste. Alinhados. 3, 2, 1. Não teve o bike não. Passar, passar, passar. Saiu um barco. Ah, mano. Tem que sair agora. Sai, sai, sai. Agora, pau. Pau, transition. Agora eu acho que não vai ficar empatado. Não, acho que agora eu vou tomar pau. 3, 2, 1. Ai, caralho. Bati o cap. Lá no começo, eu bati o capacete no guidão. Não vale, velho. Boa. Vamos, vamos. Pois é, lá no bicicross não era o melhor lugar pra eu testar a FU. Lá a rígida vai bem melhor, já que a FU é mais pesada e precisa de mais força pra ganhar velocidade. Mas então eu comprei a FU e o Daniel deu sua última volta na bike. E eu levei ela pra casa. Mas, como nem tudo são flores, eu peguei a bike com um choque zoado. Ela tava fazendo muito barulho nele. Não tem jeito. Você sai da Spiner, porém ela não sai de você. Então eu tirei o choque, que é essa mola do meio do quadro pra quem não sabe. E eu mandei pra revisão. Aí eu já fiquei uma semana sem a bike. Ela ficou rebaixada assim ó, chavosa. Aí depois que eu arrumei e ficou tudo certinho. Eu fui pra uns rolês bem loucos aqui na fábrica, no Dom Rio Urbano e umas trilhas. E agora eu já tô aqui com a FU na fábrica abandonada. Com o Gabriel ali ó, retardado. Manda aí, manda aí a rampa pra nós ver. Que ele já fez essa rampinha aqui também ó. E vai lá o menino teste. Viral. Pleu, pleu, plau. Yeah. Vamos ver quem chega lá embaixo mais rápido. Começa quando você cruzar a porta. Ih, merda. Flipou. Três, dois, um, vai. Cuidado que as curvas... Ó, o maluco, o treo zumbi. Nossa. Tá suave? Tá, que droga de foto. Pô, vai rapar, galera. Vai, Gabriel, mano. Você vê? Pô, não vai clipado não, vai sem o pé. Aí, ó, tu vai batendo na parede, que louco. É muito ruim isso aqui. É, mano. Não vai pra parede não. Puxa. Ih, deu pau. Mano, tem que ir só com o pé de esquina. Mano, nossa senhora, velho. Mano, é muito a per... Mano, que horrível, velho. Parece que tu levou uma eternidade pra descer. Toda curva você bateu em alguma coisa. Agora tu fala o 3, 2, 1, eu acho. Nossa, mas olha o meu guidão. É, mano. Ele... Ah, mano. Eu tô em desvantagem, meu guidão é maior. Para de meter louco. Eu tava com a 29. Vai. 3, 2, 1, vai. Nossa. 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 Ah, vai para mim. Nossa. Mano, que horrível. agora escada viral, vai que decola como que alguém quebra corrente descendo uma escada escada nem pedala é mano, o cara quer, sei lá mandar crank flip na escada esses caras aí vão acabar quebrando o banco referência Gabriel mecânico arrumou já porque ele achou o link, perfeito tá gostoso de sentar? delícia é mano, você viu? olha o cachorrinho é assim que desce não é como? ah, é assim? nossa, quase que eu zerei quase que eu zerei a sentido no fim de curso e batendo em alguma coisa uou grauzinho de fim ó que da hora o que? aqui ó, você não vai nem ver a trilha você só vê o mapa nossa, só o mapa nossa, mas não dá pra ver por mim que bosta velho é então, eu não tava enxergando eu fui tudo escorregando igual você ah, que bosta de lugar dom rio de mato olha onde os caras me traz eu queria fazer dom rio olha que bonita essa trilha caminha certinho é fechado hoje galera de boa, vai lá aqui, eu vou avisar pra vocês, tá? é fechado quarta, na domingo é aberto nossa nossa plim, 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 plim e agora nós estamos aqui, ó não vai escada mó fininha, né mano? escada fininha não é que não, mano escada fininha ó fininha, mano ó fininha mano, que droga é uma escada fininha vocês acham que vai dar certo, mano? vai ser muito doido eu acho que vai mano, isso é muito doido, irmão mano, muito doido você vai mesmo fazer isso o ruim de fazer dom rio é que você tem que subir e empurrando nossa, mó trator a bike dá até preguiça agora pior que agora o meu guidão é 810 milímetros, mano olha isso aqui agora últimos degraus mano, bate no manete dos dois lados não passa também? também não então aqui nós vem empurrando, tá ligado? olha só ah, não não dá meu guidão bate dos dois lados aqui você vai ter que colocar o guidão ali na frente pra você começar a descer é colocar a luvita o suricate, mano já tem mó galera lá embaixo, né? é, mano? tem plateia, tem plateia ó vou descer primeiro vou parar lá embaixo pra filmar o suricate demorou, eu te espero demorou espero que a câmera esteja apontada certo só, mano vai empurrando aqui e passa o guidão é, não tem como não tem como ó vai, vai não, vou ter que suar como que eu vou passar aqui? vai se projetar essa escada aqui pra não o cara falou o carro não vai descer não, vou projetar pra não tá, o poste passa muito perto ai, poste do carro é Carlos Henrique Racing nossa, tortum vai lento, vai lento vai lento aqui aê, caralho agora eu desci a escada do outro lado da rua subi pedalando não dá aí, outra escada ruim, mano eu tô falando aqui a escada daqui é projetada pra não olha isso aqui, ó tem dois dedos de um lado dois dedos do outro vai, vai vai, drop eu acho que você vai mais rápido que eu, Nesp porque eu vou ter que dar uma parada bem a mais meu Deus eu bati eu bati fez só um plim vai, 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 vai taca pau vou atrás pra ficar daorinha no vídeo fica daorinha atrás de alguém assim ó, o sericate acelerando o bagulho sai dog, sai sai, sai você viu dog mano desculpa dog te amo mais uma escada ué, essa escada é mó estranhona, ó muito doido acho que aqui nós vai chegar muito rápido, mano nós vai ter que frear pra passar pra não chegar na rua ia ser mó plau eu vou descer por aqui, ó bem mais da hora aí vem aqui, aí vai pela escada pode ir pra começar daqui, ó então eu já vou indo vai, 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 vai uou nossa, que da hora vai pulando freia, freia, freia ó o carro, caralho uou foi mal, foi mal desculpa eu falei, caralho eu freie mano, eu tava ali eu falei ó o carro eu não tava vendo nada mas eu senti eu freiei, juro pra você essa vai pro X Racing uou e aí a lanzoca filma isso ah, tá bom tá bom fechou? vamos lá eu comecei pra lá em cima eu comecei pra lá em cima não, a gente já tá indo embora tá bom tá bom pois é, aconteceu muita coisa nessa escada o Suricate quase passou pra rua pra ir de frente com o carro ele disse que não ia bater não, mas eu acho que ia, velho freia, freia, freia o carro pelo menos chegou bem perto mas o Suricate conseguiu frear antes de passar pra rua pelo menos e o cara do carro tava atento também e qualquer coisa era só a gente puxar um bob por cima do carro ou o carro puxar um bob por cima de nós e depois veio a tiazinha que mora ali na escada reclamando que parecia meio encrenqueira sem motivo porque a gente já tava de boa já tinha falado que ir embora mas tá de boa tá tudo certo então a gente continua no rolê se liga nessa manobra chegou o dia mais esperado da minha vida o Suricate vai comprar minha coca tá valendo uma coca valendo uma coca demorou tá me devendo há dois anos exagero para de pagar a coca bola mas tem uma fé pra isso aqui é o maior nossa sai da coca tá feliz 2021 já começou bem a Suricate pagou minha coca é mano esse ano vai ter muito rolê de bike muito drop muita coca enfim esse foi o primeiro vídeo de 2021 e com a minha bike full sinceramente a full no Don Rio é incrível você desce as coisas sem sentir nada mano parece que você tá descendo num sofá com rodinhas puta que pariu isso daria um vídeo muito foda mas esse vídeo aqui já tá enorme então em outro vídeo eu comento mais sobre como é a full obrigado por assistir dá like e alguém por favor me dá um sofá com rodinhas nunca pedi nada